Música Muita alegria! Ai, que boné lindo! A minha mãe deixa! Tô muito empolgado porque vou fazer uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo aqui no YouTube! Colocar mais de 100 mil diamantes em emblemas! Nunca repita isso, lua! Jogar 100 mil diamantes no lixo? Não! Iremos fazer um teste pra ver quantos cubos conseguiremos com 100 mil diamantes colocados em caixas. Que dá pra conseguir cubos! Cubo hoje é o item mais difícil de se conseguir no jogo. Faz um tempo eu gastei 80 mil diamantes na Sorte Royale pra ver se eu pegava um cubo no desafio que eu fiz com os belgas. E nenhum de nós conseguiu pegar. Tá descalço? Eu sei que tu tá descalço, não me engana! Tá com a perna cruzada e tudo. Se eu te peguei descalço, deixa o like pra apoiar o vídeo. Porque se tu não dá ali, dá licença! Eu espero muito que eu não me arrependa, hein? E ó, quem comenta no vídeo frases criativas, o resultado tá saindo todo dia lá no meu Insta, beleza? E quem ganha, ganha código raro que presentei com muitos itens baixados no Free Fire. Inclusive, a calça gelical tá voltando essa semana. Se você quer ganhar a calça, só deixa aqui nos meios de contato. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, porque... GAMER! Essas caixas que eu digo que podem obter... Cubos! A probabilidade de conseguir um cubo, que é um item místico, é 1%. Eu vou abrir mais de 100 dessas caixas. Se não vir, pelo menos 5 cubos eu quebro tudo. O top emblema dos meus amigos é o Maumau ZK, com 278 emblemas. O top regional é o SWAT Irlã, com 5.328 emblemas. Ou seja, no Brasil, com certeza eu vou ser no mínimo um top 2. São 100 mil diamantes. E global, 150 mil emblemas. O cara quando vai mijar, ele mija dinheiro. Quando vai cagar, nem se fala. Aqui no CS Ranqueado, a gente consegue perceber no regional, que já tem pessoas que chegaram em 999 estrelas na desafiante. E as skins das pessoas que chegam nessa quantidade, são tudo skins de insta players. Ai que lindo! J Balvin. Caraca, essa jaqueta não tem no Brasil. O cara tem ela no regional, como assim? Só skins de insta player. A 80. Camisa da segunda temporada mestre. Ai que coisa linda! Por mim eu ficaria aqui o dia todo. Se você quer que eu faça um vídeo analisando as skins dos tops, dos tops. Deixa aqui nos comentários. Luan, analise, mostre para nós os itens mais raros do jogo. Eu queria muito que vocês me segurassem e me impedissem de cometer esse grande erro. Que é abrir essas caixas aqui, que obtém cubos. Vamos começar abrindo as caixas que a gente já tem, que são de outros passos. Não acredito. Nossa, a coroa da baronesa. O que eu quero com essa coroa catinguenta, rapaz? Lembrando que essas caixas aqui, elas sempre te presenteiam com variações diferentes do passe, tá? Ó, apareceu parabéns. Provavelmente é uma variação. Cabelo de estanho. 100 mil diamantes, mano. Eu não sei se eu vou me arrepender. Com certeza eu irei me arrepender. Cada clique vocês vejam a angústia do Papi Clash aqui. 20 mil diamantes já. Aqui no Brasil, para pegar top 2 emblemas, são mais de 2.800 emblemas, como vocês viram. Eu vou ser o top 2 emblemudo do Brasil, tá? Ou será que eu vou ser o top 1? Meus amigos, já são quase 40 mil diamantes. 40 mil diamantes. Vocês tem ideia que eu vou gastar a quantidade de 3.500 reais, mais ou menos, em diamantes e emblemas? Só por isso vale o seu like, entendeu? Cara, eu acredito que vai chegar fácil em 120 caixas. 120 caixas. Na probabilidade, se no mínimo é 1%, tem que vir no mínimo um cubo. Um cubo no Free Fire tá custando 100 mil dimas. O que que é isso? 100 caixas já, 102, 103, 104. Vai ser o passe que eu consegui mais emblemas em toda a minha história aqui no Free Fire. Onde que eu tava com a cabeça quando eu aceitei esse desafio? Aonde que eu estava com a cabeça? Mais de 3 mil emblemas. Meus amigos, me segura. 100 mil diamantes e 20. O que que eu fiz na minha vida? 3.334 diamantes. Eu tô falando, mas eu buguei. Emblemas. O que que foi isso? 132 caixas. Cliquei pra abrir todas. O que que... Veio a cabeça do coelho de bronze, tá? Feminino. Muitos tickets. Nossa, tá valendo muito a pena essa abertura. Cubo. Cubo! Eu não acredito! Eu não acredito, mano. Eu não acredito, sério. Eu tô há mais de um ano abrindo essas caixas e nunca peguei um cubo, mano. Eu não peguei um cubo, mano. O primeiro. O primeiro cubo. Eu confio que vai vir mais. Eu não tô nem... Mais um. Mais um! Sai da frente! Vocês sabem o nível da dificuldade que é pra conseguir um cubo? É simplesmente surreal esse momento. Mais um cubo, será? Mais um! Eu não acredito! Venha, Clotildes. Venha! Participe! Momento de celebrar. Beba! Beba tudinho! Quantos cubos iremos conseguir? Eu não posso confiar muito. Por favor, vem. Mais um parabéns. Mais um, por favor. Cara, três cubos já tá muito surreal. Depois que eu trouxe você, não veio mais nada! Vai devagar, Lua. Clica devagar. É mais um. Era tu, Clotildes! Isso é ingrata! Depois de tudo que eu fiz com você! Tô muito feliz. Eu já abri mais de 600 dessas caixas e nunca tinha pegado um cubo. Coleta tudo. Eu quero ver quantos cubos eu tenho ao todo. E lembrando, pessoal, eu quero presentear o máximo de vocês com um cubo mágico. Eu tô dando ideia pra Garena colocar o cubo como você poder enviar ele de presente pra algum amigo. No caso, eu vou enviar todos os meus cubos... Não ficou tão legal essa frase. Vou enviar todos os meus cubos pra quem me acompanha, entendeu? 10 fragmentos, beleza. Pedra da evolução. Tecnologia Avapo. Ai, que mochila de coelhinho linda! Eu juro pra vocês que eu não tinha visto essa mochila ainda. Uma mochila de coelho na pegada antiga. Pra quem não sabe, é a primeira mochila do Free Fire de passe de batalha de coelho. Muito rara. E esses olhos aqui parecem gemas. O Free Fire é diamante, mas em alguns jogos são gemas. Eu tô muito, muito empolgado. A Garena... Ai, obrigado! Eu denuncio geral e são banidos mesmo esses vacos que usam hack. Vamos coletar os presentes que a Garena nos enviou. Que faz um tempinho que eu não coleto. E mostro pra vocês as novidades de primeira mão. Como eu disse pra vocês, a calça angelical vermelha está voltando pro jogo. No evento na pegada de samurai. Camisa da hora, hein? M2P! Caixa de loot. E skin da Lili no grau. Incubadora completa. Lembrando que essa incubadora, a Garena não criou com a Diguin. Ou seja, a incubadora que não vem com a Diguin acaba se tornando sempre bem rara. Essa skin tá no jogo, no evento. Skin do Assassin's Creed, muito baixada. Também temos uma mochila visão de águia baixada demais. Essas mochilas grandes acabam te prejudicando se você quer camperar. Mas, em outros pontos, é uma mochila bem da hora pra você ostentar, né? Não dá pra ostentar e camperar ao mesmo tempo. Skin de incubadora que voltou. E essa skin aqui, ó. Da tartaruga. Eu achei simplesmente baixada demais. Achei linda. Linda. Parece uma tartaruga cibernética. Eu gosto muito da vibe da tartaruga porque ela transmite muita paz. Eu tô muito, muito em choque. Quantos cubos nós temos? Quantos? 20 cubos! 20! Me diz alguém que tem mais cubo do que eu. Espelho mágico. Existe alguém mais lindo do que eu? Aí um trecho da... Branca de neve, os sete anões. Infelizmente, não conseguimos trocar nada. Nada. Os cubos não servem para nada. A não ser enviar para quem está assistindo esse vídeo. Quem quer ganhar um cubo? Deixa aqui nos comentários. Eu, Papi Clash! Como eu já sou papi, você pode comentar. Eu, Papi Clash! Eu quero ganhar um cubo! Eu tenho 336 caixas disso daqui. Eu vou mostrar pra vocês uma parada, família. Uma parada que muitos de vocês não sabem. 336 caixas. Ah, já tô aqui, hein? Dá pra abrir só 100 caixas de cada vez? Eu já vou abrir todas essas caixas de uma só vez, tá? Vem chuteira dourada nessa caixa? Que da hora! Abrindo no estilo corta-giro. Ninguém tá vendo nada. Quero mostrar pra vocês o evento melhor custo-benefício que existe. Ah, tem até sapato do Dunk Master. Cara, essa caixa tá muito baixada, hein? O melhor evento que a Garena já criou. Está no jogo atualmente. Eu acho que eu vou deixar o meu cabelo 3C, mano. Fazer umas danças insanas. Que é esse evento aqui. Que ele te presenteia com muitos tickets de diamante. Por apenas... Ó, quando começa a onda de calor, começa a valer a pena girar nesse evento, tá? Ó, vocês viram ali a quantidade de tickets que eu ganhei? Pode vir até 10 tickets de uma só vez. Quando começa a onda de calor... Ó, é verdade. O evento, ele te dá a opção de escolher itens como essa katana eu já tenho. Ainda não ativou o desconto da onda de calor, rapaziada. Provavelmente vai ativar agora onda de calor. Cada giro custa 39 diamantes. Ou seja, com 39 diamantes, você pode conseguir 800 diamantes num giro só, tá? E não é algo bem difícil de se conseguir. E eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Porque cada ticket de diamante custa 80 diamantes. E num giro só, ó. 3 tickets de diamantes. 10 tickets de diamantes, vocês viram ali? Ou seja, o melhor evento custo-benefício do Free Fire. Se você quer juntar tickets de diamante, vale muito a pena você gastar os seus dimas aqui. Além de liberar as skins do evento principal, você também ganha tickets de dima pra gastar quando vim alguma skin baixada na diamante royale. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui e até agora. Tô aqui no modo insano, pegando mais tickets no estilo clarobem. Um forte abraço do Papi Clash. Beijo na bunda e até terça-feira. Essa feira é hoje. Esqueça tudo.